Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investindo Sem Medo. Vamos ouvir aí a fala do Deivani Santos. Valeu pessoal! Olá pessoal, tudo bom? Deivani Santos falando com vocês mais uma vez. Eu, presidente, qual é o fundador da Midas Trend. Hoje eu tenho um prazer enorme de apresentar para vocês o nosso novo produto. Hoje, algumas pessoas ficam se perguntando como é que funciona o Midas Story. O que é o Midas Story? Como funciona? Como é que eu consigo ganhar dinheiro com essa oportunidade? E esse vídeo aqui, que nós estamos fazendo, é exatamente para explicar a você com detalhes como é que funciona essa nossa ferramenta. Hoje eu estou aqui, em nossa sede, gravando esse vídeo. Hoje é dia 9 de dezembro de 2019. São exatamente 20 horas e 29 minutos. E esse número que vocês estão vendo ali agora, de 813 mil reais, 510 reais, é exatamente o número que está sendo distribuído para todo cliente Midas Story. Deivani, me explica mais. Eu não entendi. Como é isso? Vamos lá. O nosso Midas Story é nada mais nada menos que uma loja. Então você vai entrar aqui, clica aqui em Visitar Story e automaticamente você vai ter acesso aos nossos produtos. Nós temos o iPhone mais barato do Brasil, tá? O iPhone X Max 256 GB por 4.500 reais. É o iPhone mais barato do Brasil. Temos aqui os nossos bonés personalizados, tá? Nosso boné top. Você sabe que o boné entrou na boca do povo, aí ganhou o coração dos mideiros. E o boné muito bom. Um material muito bonito. Nas três cores. Temos o branco, temos o preto e temos o boné azul. E aqui vai entrar os novos produtos. Nós vamos entrar a camiseta, o celular da Midas Trend. Nosso celular, isso mesmo. O celular da marca Midas Trend. O anel. Você quer ter um anel igual a esse? Exatamente. A nossa pulseira. Vai entrar a camiseta, a camisa do Losky. Tudo que você imaginar de produto, nós vamos ter aqui no Midas Story. Por enquanto temos esse produto disponível. E aí o que é que acontece? Qualquer cliente Midas Trend pode comprar nossos produtos. Se você já faz parte da nossa empresa, se você já adquiriu nossos produtos e você tem saldo no Share, com esse teu saldo no Share, você pode comprar qualquer produto. Qualquer cliente com saldo no Share pode comprar o produto usando o saldo, ok? Agora, pra você participar dessa divisão de lucro aqui, você tem que comprar uma loja da Midas, tá? Que tem dos preços de R$130, R$380, R$800, tem a loja de R$1.300, tem a loja de R$3.000 e a loja de R$8.000. E quando você adquire uma loja dessa, você não precisa sair vendendo produtos pra poder obter lucros. Automaticamente você faz parte do rateio do lucro diário da empresa, que funciona da seguinte forma. Toda vez que a empresa vende um produto daquele, ou o celular, ou o boné, ou as camisetas, seja qual o produto vender, a empresa vai pegar 15% do lucro e vai colocar aqui no acumulado, ó. Total acumulado do dia na Story. 15% de venda de todos os produtos vem pra aqui. Não importa se o cara comprou na loja que você comprou, ou se for um cara que comprou lá no Japão, na China, no Paraguai. Na Europa, nós temos cliente hoje por todo o mundo praticamente. Então, onde ele comprar o produto, a empresa vendeu, a empresa faturou e 15% vem pra aqui, que é distribuído pra todos os clientes que tem loja e se mantém ativo. Porque no nosso sistema você tem que estar ativo todos os meses pagando o seu R$24,90, tá? Então, aqui temos a loja de R$130,00, loja de R$380,00, de R$800,00, R$1.300,00, R$3.008.000, Nesse exato momento, às 20 horas e 33 minutos do dia 9 do 12 de 2019, temos um total de distribuição de lucro de R$825.000,00 e R$100,00. E toda vez que eu atualizo aqui, vendemos algum produto ou vendemos uma loja. Lembrando também que 15% de toda loja vendida vem pra aqui também. Então, quando alguém compra uma loja, 15% vem pra aqui e se alguém comprar também um produto, 15% vem pra aqui. Totalizando 30% de tudo que foi vendido no dia é distribuído pra todos os clientes que tem loja. Pra quem não tem loja, não consegue ter essa rentabilidade. Agora, olha que interessante. Nesse exato momento, quem tem uma loja de R$130,00, até esse exato minuto, está ganhando R$60,00 e R$37,00. Olha que incrível isso. Quem tem uma loja Midas Story 2, de R$380,00, nesse exato minuto, está ganhando R$139,00 e R$51,00. Quem tem uma loja Midas Story, de R$800,00 a MS3, está ganhando nesse exato momento R$311,00 e R$36,00. Isso só hoje, pessoal. Tá? Quem tem uma MS4, a loja de R$1.300,00, está ganhando nesse exato momento R$434,00 e R$0,26,00. E nós temos aqui, bem transparente, tá? Midas Story MS4, nós temos 304 lojas vendidas. A Midas Story M5, que é a de R$3.000, está faturando nesse exato minuto R$952,04. Temos 208 lojas vendidas. Então, tem 208 pessoas, nesse exato momento, tendo esse lucro cada uma delas. E a loja de R$8.000,00, prestem atenção. Escuta o que eu vou falar aqui. A loja de R$8.000,00, nesse exato momento, está com lucro de R$2.820,85. E nesse exato momento, temos 117 lojas vendidas. Olha que incrível. Isso é o lucro no dia, sem precisar que você vá vender produto de porta em porta. Sem precisar que você saia para vender. Olha só que interessante. O que é que vai acontecer hoje, à meia-noite? Os lucros são distribuídos e você já pode sacar imediatamente, tá? Porque o mínimo de R$100,00. Passou de R$100,00, você já pode sacar em, no máximo, 48 horas. Vai estar disponível na tua conta bancária. E você vai fazer parte dessa distribuição de lucro até você dobrar o valor que você pagou da tua loja. Então, imagina que você entrou com uma loja de R$3.000,00. Quando você ganhar R$6.000,00, automaticamente, você para de receber lucro. E se você quiser continuar, você renova a sua loja ou compra uma loja maior, ok? Você tem a opção de renovar a loja com o próprio lucro que você ganhou e sacar o restante, porque praticamente você dobrou o seu dinheiro, ok? À meia-noite, isso zera e começa de novo a contagem e distribuição de lucro. Isso aqui tem uma sustentabilidade, porque se a empresa não vender nada, você não ganha nada, ok? Ou seja, nós só distribuímos, de fato, aquilo que foi vendido. Então, é dinheiro em caixa. Por isso que você pode sacar todos os dias. Esse é o Midas Story. Aproveita essa oportunidade. É um produto fantástico. E vamos pra cima. Seja feliz com a Midas. Seja feliz com o novo produto Midas Story. Seja feliz com o novo produto Midas Story. Olá, pessoal! Muito bem-vindo ao canal Investindo Sem Medo! Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam o que o Deivani Santo falou? Querido, é bom demais! É bom demais! É bom demais! Olha! Aí, aí, tem o... Muito bom, meu irmão! Muito bom! Querido, se você entender o que é a Midas Trend, Você vai vir correndo pra cá. Correndo! Porque a Midas Trend é uma empresa legalizada pela CVN, pelo governo. A Midas Trend é uma empresa que trabalha com produtos físicos. Iphone, monéis, canetas. Tem produtos físicos. Deivani Santo é patrocinador de um clube de futebol lá da Europa. Pensa nisso, pessoal! Isso é coisa muito séria! Olha só! Nosso link de cadastro é isso aqui, tá, pessoal? Nosso link de cadastro é só você clicar no link, tá? Quando você clicar no link, Você vai ser direcionado para a página da Midas Trend, né? Para fazer um cadastro. Se copia esse endereço, joga no Google, né? Faz um passo a passo. Aqui, ó! Ó! Olha só! Vamos até mostrar aqui pra você, ó! Olha só! Olha só! Olha só como é que é simples, ó! Olha só! Olha só! Olha só como é que é simples! Copiou aquele endereço ali, jogou no Google? Olha só o que vai acontecer! Olha lá! Vai abrir uma página dessa aqui, ó! Da Midas Trend! Faz um pouquinho de mim! Entendeu? Nosso nome completo está aqui em cima. Aqui você vai colocar o seu nome completo. Aqui você vai criar um login, você vai criar um login pra você, tá? E aqui você vai criar uma senha, entendeu? Você vai criar, você vai inventar um login, vai colocar uma senha e aqui você vai colocar um e-mail válido. Entendeu, pessoal? E vai finalizar. Quando você finalizar, você vai entrar na página. Você já vai ter uma conta da Midas, que vai aparecer isso aqui, ó! Você já vai ter também um link de cadastro teu, que vai aparecer isso aqui pra você. Uma página dessa aqui. Só que quando aparecer uma página dessa, você vai clicar aqui, ó! Em Midas Share. Quando você clicar em Midas Share, você vai ser direcionado para uma página semelhante a essa aqui. Quer ver, pessoal? Olha só! Aqui, ó! Uma página semelhante a essa daqui, tá vendo? Ó, olha lá, ó! Aqui, ó! Ó o produto aqui, Store, tá vendo? Ó, Store. 130. Você pode investir na empresa, né? Eu vejo até como tipo uma compra de ações, né? Você está participando do lucro da empresa. Olha só! Você vai adquirir. Ou se você tiver o capital de 130, você não tem muito. Você quer participar com 130 reais, você vai adquirir o Store 130. Se você não tem 380, você vai participar com o Store 380. Se você tem um capital de 800, de 1.300, de 3.000, até de 8.000 reais, você pode estar participando de um desses pacotes. Lembrando que juntamente com esses pacotes, você tem que pagar uma mensalidade de R$24,90, tá bom, pessoal? É a Midas Trend é assim. Tem que pagar sempre a mensalidade de R$24,90, que vale muito a pena, digamos, já de passagem, tá? Vale muito a pena. Aí o que você vai fazer? Aqui vai ter em branco pra você, ó. Vai estar sem upgrade plano. Aqui não vai ter nada. Aqui tem MT4, porque esse aqui é um dos produtos que nós temos, que aqui é o Bot Midas, né? Na Midas Trend você pode adquirir um Bot Midas, Midas PES, né? Que é a pulseira. Você pode adquirir também o Midas Story. Então, nesse caso aqui, nessa conta, nós temos um Bot, nós temos um robô que trabalha pra gente com as criptomoedas. Então, um robô, um software, que trabalha com as criptomoedas minerando pra gente as criptomoedas. Isso aí não é crime no nosso país. Isso aí não é crime em lugar nenhum. Entendeu, pessoal? Isso aí é legalizado. Isso aí é legal. O software é um robô que trabalha com as criptomoedas. Então, nós temos esse software. Adquirido na Midas Trend. Ela trabalha com isso aqui também. Então, você vai adquirir aqui, vai apertar o Upgrade e no Upgrade vai aparecer, no Upgrade vai aparecer, vai aparecer assim pra você. Aqui no nosso caso não. Porque aqui nós, pra gente só aparece aqui, 3 mil e 8 mil. Que são as contas que nós podemos fazer um Upgrade nesse pacote aqui. Nesse pacote aqui. Nesse plano que nós temos aqui do Bot Midas, né? Então, aqui não é o caso. Mas quando você clicar aqui em Upgrade, na sua conta nova, vai aparecer Story. É ali que você vai clicar. Entendeu? Então, você pergunta, mas como é que eu vou poder colocar saldo disponível aqui? Só tem um meio, pessoal. Um meio. É você depositar o valor na conta da Midas Trend Conta Oficial. Se você não sabe a conta, nós já temos vídeos aí. É só você pesquisar o nosso canal. Visite o canal, os vídeos anteriores que você vai ver. A conta só tem uma conta só. Do Banco do Brasil que você vai depositar. Você vai salvar o comprovante. Entendeu, pessoal? E você vai clicar depois aqui em Financeiro. Em Financeiro. Aqui, como é que é fácil? Aqui, ó. Comprovante de pagamento. Você vai salvar esse comprovante de depósito que você fez. E você vai anexar aqui, ó. Ó, comprovante de pagamento. Aqui, ó. Você vai clicar aqui. E vai colocar aqui, ó. A data que você fez o pagamento. A TED, tá, pessoal? A data. Isso tudo será conferido pela empresa. Não pense você que pode fazer uma falcatrua, uma sacanagem. Porque o Ivan e o Santos se preocupam muito com a segurança da empresa. E dos clientes também. Então, o negócio é sério, tá, pessoal? Então, você vai botar a data do pagamento aqui. Você fez o depósito. O valor que você fez. Que você pagou. O tipo, selecione um tipo de pagamento realizado, né? Aqui, ó. Aconselhamos você fazer uma TED, tá, pessoal? Um DOC, uma TED, uma TED, uma transferência, tá? Da tua conta para a conta do Banco do Brasil, da Midas PEN. Né? Aqui, ó. Você vai colocar a tua senha de segurança. Você vai criar uma senha de segurança. Você vai ter três senhas na Midas, tá? Você vai criar uma senha de segurança. Anote ela para você não esquecer. Só depois isso vai complicado. Muita gente esquece de anotar e depois fica com a dificuldade danada. Não consegue fazer as transações que tem que fazer dentro da plataforma. Então, faça tudo com calma, tá? Aqui vai vir o teu nome. Né? O login que você criou. Aqui você vai colocar o valor que você vai fazer o aporte lá na história. Né? Vai colocar o valor aqui. E aqui você vai simplesmente, ó. Salvar. Salvar o comprovante aqui, ó. Isso vai salvar o comprovante. Depois que tiver tudo certinho, você colocou o comprovante do teu depósito que você fez na conta da Midas, né? Você vai vir aqui no final e informar o pagamento. Pronto. E se você fizer isso nos dias úteis, no mesmo dia entra. Em algumas horas entra. Né? Se você fizer durante os dias úteis. Né? É simples assim. Não tem dificuldade. Não tem mistério. Entendeu, pessoal? Então, vale muito a pena. Ó, essa conta aqui nossa é do Bot Midas, né? Vamos ver quanto que a gente tem do Bot Midas aqui. O Bot Midas. Vamos ver aqui, ó. Essa conta, nós pretendemos, né? No aniversário dessa conta, colocar esse valor aqui dentro do robô para trabalhar. Porque aqui, ó, pode ficar no máximo nessa conta até 3 mil reais aqui dentro do robô, né? Então, nós pretendemos colocar esse valor aqui dentro para que o robô continue rentabilizando a gente aqui. Ou então, a gente tira esse valor e aplica aqui, pessoal, ó. Aplica onde, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Fica calma aí, tá? Para você entender tudo direitinho. O vídeo fica longo, mas é necessário parar para pensar, parar para entender. Tem pessoas que não querem aprender. Essas pessoas que já tem desespero, elas querem... É tudo pronto, já rápido. Ah, tem que ser agora, rápido, correndo. Não tem paciência, pessoal. Não tem paciência para ouvir. Não tem paciência para... Eu ouvindo que se aprende. Tem paciência. Até para aprender, a gente tem que ter paciência. Aqui, ó. Essa conta é a nossa conta história. Conforme já dissemos, né? Vamos deixar o link de cadastro aí na descrição do vídeo. É só você clicar do jeito que nós fizemos aí. Se você não entender, volta o vídeo, né? Você vai colar lá no Google, né? Vai aparecer tudo direitinho ali. Ó, essa aqui é a nossa conta história. Essa aqui já não é do Bot Midas. Essa aqui é a história. Aí, olha só. Vamos aqui no Midas Share. Vamos aqui no Midas Share para você entender. Olha só, para você entender. Essa conta nós abrimos recentemente. Essa conta é só história. Olha o nosso plano atual, tá vendo? Nosso plano atual é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse é o nosso plano atual. Agora, você talvez pergunte. Mas quanto tempo tem que você abriu essa conta? Quanto tempo tem? Dá uma olhada aqui, pessoal. Quantidade de dias dessa ativação. Olha aqui, ó. Você pode ver, pessoal. Um dia só. Vocês estão entendendo aí do outro lado? Olha só. Um dia só que nós abrimos essa conta. Olha a conta que nós já temos disponível para saco. Se nós quiséssemos sacar esse valor, em 48 horas, no máximo, esse valor vai estar na nossa conta Midas Pay. Olha a conta, Midas Pay. Entendendo? Se a gente quisesse sacar, só que nós não queremos sacar esse valor. Por quê? Nós vamos deixar acumular aqui, aqui, pessoal, sabe quanto? 5 mil reais. Aí você talvez pergunte, mas por que 5 mil reais? Porque sim, porque nós vamos depois, quando tiver 5 mil reais aqui acumulado, nós vamos fazer um upgrade para esse aqui, ó, para o máximo, para o Story 8 mil. Aí sim, pessoal. Aí que vai ser um momento maravilhoso. Porque nós estaremos no plano máximo da Story 8 mil. Aí, fazendo um upgrade para 8 mil, a diferença é 5 mil reais, correto? Nós temos 3 aplicado. Com mais 5, vai dar 8. Aí nós vamos estar investindo, participando, aliás, a gente fala investindo e tudo, mas é participando dos lucros da empresa, conforme o Devani Santo falou nesse vídeo que você está assistindo aí, né? O Devani Santo, ele informou que quando você faz parte da Story, você está participando dos lucros da empresa. E aí você pergunta, mas vamos ter lucro sempre? Se houver venda, sim. Se não houver venda, não. Então, quando a empresa vende, você vai participar dos lucros da empresa, sem precisar sair de porta em porta vendendo, pessoal. Você não precisa vender nada para ninguém. Você já vai estar participando do que a empresa já faz para nós. É maravilhoso, pessoal, quando eu entendi isso. E um dia só, essa aplicação, é que a verdade é que nós não temos 8 mil reais agora, no momento. Se nós tivéssemos 8 mil hoje, estaríamos fazendo um upgrade agora, agora, para participar logo, olha só, olha só quanto que a pessoa vai ganhar se botar hoje, agora, 8 mil, agora. 8 mil, quanto que ela vai ganhar? Olha só, na virada da noite, aqui, ó, 1.489, é isso aqui, ó. Se eu tivesse agora, hoje, aqui, ó, 5 mil e tivesse uma pequena de aqui, eu já ia estar recebindo isso aqui, pessoal, 1.484 reais. É bom demais, isso é um dia, um dia, uma virada só. Estão entendendo? Quando eu entendi isso, eu falei, é bom demais, tudo aconteceu aqui, ó. Ontem, nós investimos esse valor. Virou a meia-noite, aqui, ó, já temos esse valor aqui disponível, um dia só. Opa, é lucro da empresa, nós estamos ganhando lucro da empresa, vocês estão entendendo? Então, quando eu entendi isso, eu falei, é Midas, é Midas, é Midas, vestimos a camisa da Midas Trend, pessoal. Às vezes, a gente fala, ah, vai vestir a camisa de empresa? Vestimos a camisa da Midas Trend. Enquanto Midas Trend existir, nós estamos com ela, somente com ela, pessoal, acabou, acabou. Agora, estamos como um casamento. Casamento. Quando você casa, você tem que ser fiel à sua esposa, correto? Quando você casa, você tem que ser fiel ao seu esposo, correto? Esposa. Esposa tem que ser fiel, e aí o marido. Então, nós estamos agora com a fidelidade com a Midas Trend. Estamos casados com a Midas Trend, porque a Midas Trend é a empresa do momento. A empresa do momento. E antes de uma situação dessa, não tem como a gente ficar diversificando capital em outras empresas, onde nós vamos, com certeza, correr riscos, né, correr riscos, e até mesmo perder nosso capital, conforme já perdemos em muitas aí. Não vou nem citar nesse vídeo aqui, mas já perdemos muito, e é muito triste, pessoal. Homens fraudulentos que abrem empresas com o intuito de sacanear as pessoas. Não é o caso da Midas Trend. Devane Santos, em todos os vídeos que ele fala, em primeiro lugar, é o que nós deveríamos até ter falado aqui também, é agradecer ao Todo-Poderoso. Você sabe o que é isso, pessoal? Isso é agradecer a Deus, o teu Criador. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por Ele estar te dando a vida, a respiração e todas as coisas, sabedoria, paciência, inteligência. Deus está te dando saúde. É agradecer a Deus por tudo. E muitas das vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. e diz a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Devane Santos, todos os vídeos dele, você pode perceber, ele fala, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao Criador, é o nosso Criador, por todas as coisas. Isso é muito importante, pessoal. Agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a minha vida, por tudo que Deus tem nos dado, pela sabedoria e pela vida de Deus. E na nossa análise, a gente vê esse homem como um homem de Deus, um homem verdadeiro, não é um homem que fala de Deus e age errado, engana as pessoas. Não. Porque muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Usam a Bíblia, usam o nome de Deus para enganarem as pessoas. Isso tem em todo lugar. E é difícil a gente confiar nas pessoas. Mas nós confiamos, botamos a nossa confiança em Deus, em primeiro lugar, e no Devane Santos. Valeu, pessoal? Então, fiquem com Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. E canal investido sem medo, mas com muita cautela, pessoal. Mas agora é entrando de cabeça. Midas História. É a participação de lucros na empresa. Conforme o Devane Santos falou, se não tem lucro na empresa, não vai ter lucro para a gente. Entendeu, pessoal? Simples assim. Agora, se tem lucro na empresa, é distribuído esse lucro para a gente. E por isso a empresa não tem como quebrar. É sustentável, muito sustentável. Muito sustentável. Então não tem como ter problemas. Não tem. E é uma empresa que tem produtos. Uma empresa que trabalha com produtos. Uma empresa legalizada junto ao governo. A Midas Trend é uma empresa que tem CNPJ. É uma empresa legalizada. Falou, pessoal? Falamos demais. Canal investido sem medo. Link de cadastro aí na descrição do vídeo. É só você se cadastrar. Vamos já dissemos. E se inscreva no canal. Dê um like aí. E participe. Você que gosta desse tipo de investimento. Quem não gosta, por favor. Não precisa nem entrar no nosso vídeo. Valeu, pessoal? Quem não gosta desse tipo de assunto, não entre. Porque vai perder seu tempo. Porque o canal aqui é investido sem medo. Já perdemos e não cansamos. Não desanimamos. Estamos indo pra frente. Porque nós acreditamos, sobretudo, que a prosperidade é um dom de Deus. Fui!